E a oficial está acesa. E eu antecipei-me, nem liguei esta aqui principal, mas já pus aqui no quarto e também na sala. Eu vou até lá abaixo e filmar mais perto. E a oficial está acesa. Ok, agora é que eu vou até lá abaixo. Depois de ter terminado, não, ainda há mais. Espero bem que sim. Entretanto, temos ali a corrida de São Silvestre ainda para terminar.